Fala aí meus amigos investidores de SDAO, como vai vocês? Pra quem não conhece, a SDAO é uma criptomoeda de inteligência artificial, tá? Ela tem alguns cientistas de inteligência artificial de classe mundial e engenheiros quânticos que trabalham nesse protocolo para otimizar as negociações em DeFi e mercados financeiros criptos, pessoal. Ela promete ter um desempenho maior. Eu acho que essa criptomoeda tem um grande potencial para o futuro. O projeto é muito interessante. Ela ainda não tem um valor alto de mercado, uma grande capitalização de mercado. Ela também não tem um grande volume de mercado. Ela tem 25 milhões de capitalização de mercado e 1,7 milhão de volume nas últimas 24 horas. Vale 45 centavos. Ela tem 57% do seu supply e são 56 milhões de tokens e ela só tem 6 milhões de tokens para... 100 milhões de tokens para circular. Esse projeto pode te deixar milionário na alt-season, a depender da quantidade de criptomoedas que você compre. Ele já bateu 6 dólares, se eu não estou enganado. Ele pode bater mais de 10 dólares e vale 40 centavos. Ele está, no dia de hoje, segurando perto das médias móveis de 200 períodos. A gente vai fazer análise desse projeto. Eu, particularmente, estou esperando o último segundo para colocar uma boa grana nesse projeto porque eu acho que ele tem um grande desenvolvimento no mercado e tem um grande potencial. Na sua última alta, ele bateu 1 dólar e 44, que foi essa alta aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou abrir o gráfico. Que foi esse topo aqui, 1 dólar e 44. Vamos ver como vai ser a próxima alta. No gráfico semanal, você consegue ver aqui a sua máxima histórica, que foi em 6 dólares e 61 centavos. Então, para você entender que se o Bitcoin pivotear em uma grande alta, o mercado partir para 2, 3 trilhões de dólares de capitalização de mercado, a gente pode ver aí se dá mais de 10 dólares e isso é interessantíssimo. Essa criptomoeda chegando a mais de 10 dólares, se você tiver mil, você faz aí uma boa grana, tá, pessoal? Se você tiver 10 mil, imagina 10 vezes 10, a gente pode fazer uma grana violenta na SDAO. Então, fiquem de olho nos pontos de compra, onde é mais importante. O ideal é que o Bitcoin continuasse seu pullback, caísse. Vou falar o meu sentimento, a minha vontade, pessoal. Eu gostaria muito que o Bitcoin caísse para os 10, 12 mil, me daria uma oportunidade de comprar SDAO muito barata, tendo em vista que ela vai ter um cruzamento aí da média de 8 com a média de 20 períodos, tá, para uma tendência de baixa. Pode ser que ela venha fazer o reteste desses 16 centavos. Se perder, fica muito perigoso o mercado, mas muito bom para quem tem vontade de investir na SDAO para o futuro, pensando na próxima alt-season. Então, vai depender muito do comportamento do Bitcoin, como o Bitcoin vai se comportar. Eu vou colocar um trocado aí na... Queria comprar uns 10 mil tokens da SDAO. Vamos ver qual preço ela vai chegar para ver se é viável eu comprar esses 10 mil tokens. Porque eu acredito que ela tem uma grande probabilidade de voltar ao seu topo histórico na próxima alt-season. Então, a gente tem um token que pode valorizar muito. Vai depender do ponto de compra que você vai conseguir pegar ela, tá. Então, a gente tem um suporte aqui nos 15 centavos. Ela está ainda, para mim, em uma tendência de tentativa de reversão para alta. Isso aqui, para mim, é uma tentativa de reversão para alta. Se ela deixar um fundo aqui explodir na alta, maravilhoso. Eu vou tentar comprar ela aqui nos 57 centavos. É o que dá para fazer, tá. Caso o Bitcoin vire para alta também. A gente tem aí uma possibilidade de ganhar muito dinheiro com uma excelente criptomoeda. Quando você olha para o preço da SDAO aqui, ela está brigando na média móvel de 200. Essa média móvel de 200 pode segurar o preço em um fundo duplo, pessoal. Aqui a gente teve um fundo. E aqui a gente vai ter um segundo fundo na mesma região. Pode ser que daqui a gente starte a nova tendência de alta. O problema é ela perder essa média de 200. E aí o mercado vai ficar muito perigoso. Porque a média de 8, a média de 20 aponta para baixo. A média de 100 está fazendo a curva para apontar para baixo. A banda de Bollinger também aponta para baixo. Então, está muito perigoso aqui nesse momento. Diferente daqui que ele veio testar e veio com muita força e já voltou. Aqui está indo devagarzinho. E quando vai devagarzinho, pessoal, é para matar o trader. Então, muito cuidado. E aqui é uma zona muito perigosa. Espera ela resolver se realmente ela vai voltar a subir, tá? Espera os indicadores dar uma reversão para alta. Porque senão vai ficar muito perigoso para a criptomoeda. Veja, o MACD e o Estocacho já querem tentar uma reversão de alta. Então, muito cuidado que pode ser que a gente pegue um pivô de alta um pouco mais forte na SDAW. Eu ficaria de olho aqui nessa linha de tendência de alta, pessoal. Por quê? Porque aqui é onde o preço não consegue passar dessa linha de tendência de alta. Então, se o preço começar a trabalhar acima de 52, essa linha de tendência de alta vai te chamar a atenção. Vai poder balizar o preço aí para você poder ter uma entrada um pouco mais tranquila. Já está no 45, vem, rompe essa linha, volta para testar. E aí sim, a gente vai dar aquele start de alta. Essa foi minha análise para a SDAW. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui!